Você é pura, você é pura confusão Não se mistura Você é pura, você é pura confusão Não se mistura Então tá legal, esse é o Gabriel Eduardo do grupo Senhor Banana, que está com a gente aqui na redação do Jornal NH fazendo um tour pelo estado do Rio Grande do Sul eles são de Curitiba e vão contar um pouquinho sobre a história desse grupo que tem vários tempos e agora está voltando de novo Então, Gabriel, tudo bem? Tudo bem E o Edu, né? Tudo bem Sejam bem-vindos aqui na redação Obrigado, obrigado Então conta um pouquinho a história do Senhor Banana como é que funcionou, como é que começou e como é que está sendo esse retorno também agora? Então, o Senhor Banana começou em 94 em 94, bastante tempo atrás Curitiba tinha uma cena muito legal de bandas covers e bandas de músicas autorais e a gente começou a ver bandas pelo Brasil que faziam som pop e que estavam dando super certo e que estavam agradando muito a galera e pensamos por que não a gente fazer uma super banda em Curitiba que possa ter essa abrangência nacional também E a partir disso começamos a reunir os amigos Nós somos, como eu estava falando a gente se orgulha de ser uma banda de amigos em primeiro lugar e começamos a ensaiar e compor músicas e chamamos a atenção das grandes gravadoras do Eixo Rio-São Paulo principalmente das multinacionais e daí foi um processo até não muito longo onde a gente conseguiu um contrato com a Virgin que é uma super gravadora americana inglesa que é do Rolling Stones da Madonna Lenny Kravitz e a gente daí foi contratado gravamos o disco tivemos a sorte de ter um produtor gringo o baixista do Peter Tosh uma lenda do reggae e daí ali começou toda uma história de músicas em novela malhação Pois é, né vocês tocaram por onde? ficaram felizes famosos A gente tocou pelo Brasil inteiro mas a gente acabou indo para a Jamaica também por causa desse produtor que é o George Foley que era baixista do Peter Tosh e a gente foi convidado para tocar no maior festival de reggae do mundo que é o Sunfest que acontece na Jamaica então a gente chegou e ia até lá a gente tem momentos muito legais que até hoje a gente lembra e se emociona por exemplo ir no show da Xuxa que é uma coisa que era um sonho de todo menino que tocava você ir no show da Xuxa nós abrimos tivemos a oportunidade de abrir o show do Bom Jove em Curitiba na Pedreira Paulo Leminski também um show para 57 mil pessoas na nossa cidade então foi assim também super emocionante a gente está naquele palco gigantesco com o maior nome da música americana naquela época de rock então tem histórias muito legais que a gente viveu vocês ficaram um tempo meio que afastados do grupo o grupo meio que ficou cada um para o seu lado e vocês se retornaram ano passado como é que foi esse retorno e o que vocês estão planejando para este ano de 2019 e essa música Pura Confusão já é uma música nova que pode ser ouvida pelas redes sociais mas como é que foi esse retorno e o que vocês estão planejando para 2019? Pois é na verdade a gente se encontrou no lançamento de um livro no qual o senhor Banuno era citado para fazer parte da história de Curitiba do rock de Curitiba e a gente daí ali viu que a gente nunca se afastou assim muito mas que a química da banda aquela magia ainda estava presente e como hoje mudou muito a maneira de você divulgar a tua música não precisa lançar um disco inteiro não precisa ser contratado necessariamente por uma gravadora você pode lançar um single só nas plataformas do Spotify do Deezer ou um clipe no Youtube a gente pensou por que não a gente fazer de novo e a gente tinha um disco pronto que não foi lançado naquela época em 96 a banda parou e tinha um trabalho pronto a gente resolveu fazer esse disco colocar na para a galera ouvir esse disco eram músicas muito boas e a gente queria muito fechar essa história do Banana com chave de ouro então a gente voltou e começou a lançar essas músicas que estavam há mais de 20 anos e de que forma as pessoas podem ouvir vocês? Pois olha no nosso site senhorbanana.com.br tem todas as as plataformas lá que ele já indica ali direciona para todos os lugares mas o pessoal vai muito no Youtube direto já põe lá senhor banana SR banana já aparecem os clipes a gente tem dois clipes o de Não Vá da nossa primeira música de trabalho que a gente vai tocar daqui a pouquinho aqui e de Pura Confusão que foi essa já passaram de um milhão de visualizações inclusive de Pura Confusão foi feita pelo Conzilla que é um dos maiores canais de Youtube do Brasil do mundo então a gente está com o clipe lá no Conzilla e também pelo Spotify pelo Deezer você dá para a galera entrar na nossa página e curtir nas nossas músicas e começar a seguir o Banano que é um maluco a gente também Facebook Instagram também senhorbananaoficial entrem lá comentem a gente adora isso Obrigada então Senhor Banana na redação do Jornal NH do Jornal NH Tchau